insatisfação e contentamento como lidar com essas duas coisas uma ruim outra boa uma problema outra a solução para o problema parece que a insatisfação é um repertório contínuo das nossas trilhas sonoras muitos são a própria insatisfação encarnada parece que o lema desses inclusive é se posso sofrer porque me alegrar e se posso ser insatisfeito porque estar satisfeito a insatisfação é um pecado presente desde Adão e Eva quando insatisfeitos de serem perfeitos desejaram ser como Deus ou seja a mais completa perfeição dando ouvido a Satanás ao invés de Deus e nós pecadores desejosos de sermos perfeitos neste mundo imperfeito somos insatisfeito contudo nosso visual vestimenta relacionamentos família emprego igreja mas o que nós esquecemos é que nessa busca o resultado será sempre mesmo insatisfação ser satisfeito ao contrário é sentir completo em Deus ele não chamou para uma vida de alegria e contentamento lá em Filipenses Paulo mostra que ele aprendeu esse segredo aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto você está humilhado como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias já tem experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez viver satisfeitos ou contentes tem a ver com aceitar os planos de Deus é entender que todas as coisas sejam boas ou ruins acontecem diante do cuidado dele e que todas as circunstâncias hão de cooperar para o nosso bem pois amamos a Deus que nos ama o Deus que e cuida daqueles que ele chamou para viver uma viva esperança o contentamento que deve substituir esse hábito pecaminoso da insatisfação e assim glorificar a Deus na certeza do seu cuidado em toda e qualquer situação está pronto para ver o contentamento na sua vida despojando da insatisfação se você está que Deus nos nos ajude a fazer isso entendendo que a perfeição nós encontraremos junto a ele nos céus mas enquanto aqui nós estamos nós podemos desfrutar do perfeito que é o Deus que se revela por meio da sua palavra e o espírito que aplica essa verdade em nós continuamente que Deus nos ajude então a buscar o contentamento em toda e qualquer situação muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima e até a próxima